vou filmar para mostrar Deca e aí vergonha é e nada olha Deca, chega até vermelho o pezinho olha amadureceu ligeiro isso nós estamos tirando já tiramos uns 3 bardos ele já está bem com alarme olha para fazer o bardo, olha o meu sonho catando aí olha o bato cheio olha vou guardar um bocado fazer a pulpa para tomar sucoando todinha cheinho, cheinho chega não é soga olha o meu soga catando meu soga é catador de acerola podia ele tirar esse pé e levar sua feira e dar para apurar sem conta dá para apurar sem conta chega até vermelhinho olha eu compro um pacotinho por 3 reais 3, 4 reais olha, está mostrando a oreona grande a Deca a tua olha vai cheirar o cu não mostra nada a Deca não não mostra a Deca não não se zanga não parece que ia mostrar nada a Deca esse costume tem uma pessoa falando coisa tu vai ligar para a Deca para a Deca ver aquele palhaço velho ele não está vendo quem está aqui estamos apanhando parece que tu grava essa merda é para ele ver para ele botar no zap tonto vai fala aí vai soga dá um joinha para Deca aí a boca de lasca chega a boca de lasca chega a boca de lasca catar a ceriguera a cerola a boca de caboja chega que está se perdendo daqui para nós catar uns 5 barras daqui e aí